E hoje eu trago pra vocês a lista dos 10 perfumes nacionais masculinos que mais me renderam elogios nesse primeiro semestre do ano, tá bom? Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje o vídeo com os 10 perfumes masculinos nacionais que mais me renderam elogios nesse primeiro semestre de 2021. Eu já fiz um vídeo com esse tema, com os perfumes de nicho, que mais me renderam elogios, tá passando no card aí. Vou fazer ainda com perfumes contratipos e também vou falar daqueles perfumes femininos que eu mais gostei de sentir nas meninas aqui em casa nesse primeiro semestre, tá? Vai ter vídeo pra todo mundo. Então não perde tempo, se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações. Bora começar! O primeiro é um perfume do Boticário que não é lançamento, é um perfume que eu já fiz a resenha completa no canal, inclusive eu fiz críticas com relação à performance desse perfume. Só que o perfume, gente, enquanto ele tá sendo aparente na sua pele, é um perfume que vai te render elogios e um perfume de muita versatilidade. É esse daqui, o Zahad Gol do Boticário. Olha, acabei comprando o frasco grande dele. Quando eu fiz a resenha eu tinha só a canetinha de 10ml, aí comprei o frasco grande porque minha esposa gosta muito do cheiro desse perfume. Ele é fresco, ele é aquático, ele é frutado, algumas especiarias, uma base amadeirada, ele tem um adocicadinho frutado, delicioso. Gente, realmente o perfume é muito bom, é muito agradável. O problema dele é performance, né? Zahad Gol, concentração ou de parfum? Não é bem isso que a gente tem aqui. O perfume fixa como se fosse um eau de toalete, uma colônia, alguma coisa assim. Só que o cheiro dele é muito agradável. Se você não quer um perfume que chama muito a atenção, que deixa um rastro muito grande, esse é um perfume de segurança pra você utilizar todos os dias. Com perfume assinatura, no ambiente de trabalho, no encontro romântico, ele vai muito bem e fica na décima posição. A nona colocação, mais um perfume da linha Zahad. Agora sim um lançamento. Zahad Santal. Esse perfume é bem amadeirado, eu gostei bastante da fragrância. Traz um amadeirado confortável, gostoso de usar, gostoso de se sentir também. E é um perfume que todas as vezes que eu utilizo me rende bons elogios, tá? Acho que é uma fragrância. Eu não tenho certeza absoluta de que esse perfume vai fazer sucesso aqui no Brasil, tá? É o estilo de fragrância que às vezes não vai muito ao encontro do que as pessoas gostam de utilizar aqui no mercado nacional, no mercado brasileiro. Mas o perfume é bom, é especiado, é picante, é um perfume bem amadeirado, tem uma nota de sândalo muito bem feita. De qualquer forma, torço bastante pra que dê certo, pra que dê retorno em vendas, porque o perfume ficou muito bom, a qualidade é muito boa, é um eau de parfum de respeito, fixa bem, projeta bem. Já fiz a resenha completa, vocês podem assistir no kart. Então, embora eu não esteja muito confiante de que o perfume vai fazer muito sucesso, ainda assim recomendo muito pra que você procure uma loja do Boticário pra conhecer. Nona posição é dele. Oitava colocação, mais uma vez o Boticário com Quasar Ice. Esse perfume é muito interessante, gostei bastante dele. É um perfume fresco, é um perfume gelado, é um perfume que traz uma sensação refrescante pra você por muitas e muitas horas, tem uma performance muito legal. É o tipo de perfume que agrada em cheio o público brasileiro. Fresco, aromático, cítrico, geladinho, refrescante, que você pode utilizar todos os dias. Você pode utilizar nas regiões mais quentes do Brasil, 40 graus, 50 graus, não tem problema, não tem tempo ruim com ele, ele vai te render bons elogios e não vai te abandonar facilmente, como normalmente acontece com perfumes muito frescos, né? Que não tem uma base muito amadeirada, muito intensa. Então, esse perfume ficou muito bom e é sempre muito elogiado. Sétima colocação, o perfume da Natura Essencial Oud Vanilla Masculino, tá? Eu já falei desse perfume na versão feminina. E o perfume masculino também é compartilhável, tá? É um perfume com uma baunilha deliciosa, tem uma baunilha muito agradável, não é uma baunilha juvenil, é uma baunilha mais adulta, então é um adocicado, amadeirado, muito interessante. Com a nota de UD aparecendo aqui, tem algum acorde licoroso aqui no meio, que faz você lembrar de uma bebida alcoólica, um licor, alguma coisa nesse sentido. A única coisa que eu não gosto tanto nele, nos primeiros 15, 20 minutos, ele tem um lado verde, uma coisa herbal, meio gelada, que me faz pensar em, sabe aqueles aerosóis que você utiliza quando joga futebol e machuca? Que entra o pessoal da equipe médica e joga aquele aerosói em você? Nos primeiros instantes, primeiros 15, 20 minutinhos, ele tem essa sensação na minha pele. É interessante isso, não sei por que cargas d'água me vem à mente esse tipo de sensação. Mas passado esse período curto aí, de 15, 20 minutinhos, ele não apresenta mais essa sensação ao meu olfato na minha pele, e aí realmente fica muito confortável e rende elogios pra caramba, tá? O perfume tem ótima performance, recomendo que você conheça. Sexta colocação com o perfume do Boticário, que sequer chegou às lojas pelo Brasil todo. Foi lançado apenas nas lojas Conceito, de Curitiba e também de São Paulo, capital, e eu não sei por que não foi lançado pra todo mundo, o perfume é incrível. Esse daqui, o 214 Black Vanilla. Gente, isso aqui é uma bomba atômica, é um dos perfumes de maior qualidade que o Boticário já construiu em todos os tempos. É o Tobacco Vanille Brasileiro. Tobacco Vanille de Tom Forte, com a cara do Boticário e também com a cara do público brasileiro. Tem uma baunilha maravilhosa aqui, uma nota de bebida alcoólica que me faz pensar em rum, conhaque, alguma coisa nesse sentido, notas amadeiradas, o perfume é um espetáculo. Também tem algumas especiarias, mas não é tão especiado quanto é o Tobacco Vanille. Não sinto esse lance de cravo muito presente aqui, mas tem alguma coisa especiada. E a performance? Gente, quatro borrifadas disso daqui, você vai sentir ele por 12, 13 horas aproximadamente. E exala forte, umas 3, 4 horas de projeção. Aí, quando o Boticário acerta a mão, o que eles fazem? Um lanço. Não deixa ninguém conhecer o Boticário. Boticário, acorda, lança essa fragrância ou relança ela pro Brasil todo conhecer. Pegamos ao top 5, hein, pessoal? Quinta colocação com o Whisky Royal da Pocket Parfum. Esse não é contratipo, tá? A Pocket fabrica perfumes contratipos, mas esse faz parte da linha Premium, da linha própria de fragrâncias da Pocket Parfum. Gente, que delícia de fragrância. Tem whisky, tem baunilha, tem um toquezinho de café presente aqui, uma coisa meio achocolatada. O perfume é delicioso. Ele tem essa carga achocolatada com café, que deixa ele meio gourmand, e combina muito bem com a nota de whisky. Fixa bem, perfume em concentração, extrato. Fixa, projeta, o perfume é requintado, sofisticado. E todo mundo que sente a fragrância pergunta que perfume é. Pensa que é perfume importado, pensa que é perfume de mil reais, mil e quinhentos reais. Eu falo o preço pra galera, eles não acreditam. Então chega aqui no top 5 entre os perfumes mais elogiados no primeiro semestre, e eu vou deixar o link na descrição com cupom de desconto de 10%. Aproveita lá que vale a pena. Quarta colocação com o perfume da In The Box. Perfumes da linha própria, Match of Senses da In The Box. Origine 1. Também não é contratipo, esse aqui é perfume próprio, tá? Olha só quanto eu usei, vocês viram? Vai acabar. Ô In The Box, manda outra aqui. Esse perfume tem tudo que eu gosto. Tem tabaco, tem couro, tem uma fava tonka deliciosa, tem nota de canela, tem especiarias quentes. O perfume é maravilhoso. O perfume fixa demais, o perfume projeta muito. É interessante porque ele tem 50ml, às vezes você olha e fala, pô, eu queria um frasco de 100ml, não vou comprar o de 50ml que vai durar pouco. Não vai durar pouco. Você não vai usar esse perfume aqui o tempo todo, eu posso garantir pra você. É um perfume noturno, é um perfume amadeirado intenso, ele projeta e fixa demais. Então 3, 4 borrifadas dele, esquece. Você não vai precisar reaplicar. Vai ficar 12, 13, 14 horas com ele na pele, sossegado, projetando muito. Ele é bem masculino, bem viril, mas é romântico também. É um perfume sedutor, sexo. Amo a fragrância, amo. É um dos meus perfumes favoritos aqui na Perfumaria Nacional. Chegamos ao top 3, hein, pessoal? Já se inscreve no canal, deixa o like e comenta se você conhece alguns dos perfumes que eu mostrei aqui hoje. Então, terceira posição, Club Six Voyage. Eu amo essa fragrância de Eudora, gente. Que perfume delicioso. Perfume que tem também esse lance meio café, meio achocolatado. Ele tem isso presente aqui, tem esse toque de bebida alcoólica, tem tabaco. É um perfume maravilhoso. Ele fixa muito. Ele tem uma excelente projeção. É uma fragrância que agrada todos os públicos, tá? Mulheres mais jovens, mulheres de mais idade. Não interessa. Todo mundo gosta e ele chama a atenção por onde passa. É mais um estilo de fragrância, de perfume nacional, que parece perfume importado. O perfume ficou incrível, amei o perfume e tá aqui na lista. Segunda colocação, medalha de prata com Natura Homem Tato. Um dos meus perfumes nacionais favoritos do momento. Eu tô usando isso aqui, gente, sem parar. É o Bulgari Man in Black brasileiro. Especiado, quente. Essa composição de canela com notas picantes, apimentadas. Uma base super amadeirada. Ele lembra muito na minha pele o Bulgari Man in Black. Pra mim, é como se fosse um clonezinho nacional do Bulgari Man in Black. Tanto pra mim, quanto pras pessoas aqui em casa. Todo mundo acha que eu tô usando o Bulgari Man in Black. Mas olha, essa fragrância, além de ser muito parecida com o importado que eu amo, de paixão, o preço dele é muito acessível. Perfume barato, qualidade extrema. É um dos melhores lançamentos de 2021 na perfumaria nacional. Me rende elogios como poucos perfumes que eu tenho na coleção. Todo mundo me pergunta que perfume é. Aí não tem jeito, né? Tem que estar numa lista dessa. E o primeiro colocado, o perfume nacional mais elogiado nesse primeiro semestre de 2021. Heroin Sport Sapiente Eniche. Bom, já fiz a resenha completa do perfume. Vai estar passando no card. Não vou ficar me estendendo tanto. Mas essa fragrância, gente, olha, você precisa conhecer. Você que gosta de perfumaria, que é um fã de perfumaria como eu. Você tem a chance de conhecer num preço acessível. Um perfume que não deixa a desejar pra nenhum perfume importado. Nenhum perfume de nicho do mundo todo. A performance é brutal. O desempenho desse perfume na pele é bestial. O que ele fixa e projeta não tá escrito em lugar nenhum. Uma coisa fora de série. E ele traz aquelas amêndoas amargas que estão presentes no Heroin tradicional. Mas aqui com algum frescor a mais. Tem esse lance do absinto, esse lance alcoólico, narcótico, sacana, meio libidinoso. Esse perfume é meio transante. Não tem outra palavra pra definir ele, né? Uma base amadeirada, com esse lance meio acamurçado, aveludado que o perfume tem na secagem. O perfume é simplesmente sensacional. E quando você borrifa ele na pele ou na roupa, esquece. Não dá pra utilizar outra fragrância depois. Você tem que jogar a roupa pra lavar, pra trocar de perfume. Porque senão vai misturar a fragrância. Ele fica, sei lá, 30, 40 dias na roupa. Não sai de jeito nenhum. Na pele, então, esquece, tá? Maravilhoso perfume e é o que mais me rendeu elogios nesse primeiro semestre de 2021. Eu vou deixar o link aqui na descrição com cupom de desconto pra quem quiser conhecer o Heroin Sport da Sapiente Anish. Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, se inscreve, deixa o like. Comenta aqui se você conhece algum perfume que eu mostrei aqui hoje. E eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente! Tchau, gente!